Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Como é que tá? Deixa eu ver a galera. Vamos lá, nosso segundo encontro e eu vou silenciar para não travar. Deixa eu silenciar aqui. Deixa eu ver. Pronto. Eu sou obrigado a desativar os comentários para o melhor aproveitamento da nossa aula. Segunda aula nesse projeto da Editora Juspodium Estude com o Autor. É a segunda aula. Lembrando que este nosso encontro depois vai para o meu canal do YouTube. Fiquem tranquilos. Também eu vou deixar esta aula salva nos stories. E a editora, ela tá entrando em contato com vocês, com vocês que adquiriram o livro penal geral para encaminhar a aula. Como vocês já sabem, nós estamos no Estúdio com o Autor. Teremos vários encontros para estudarmos juntos. Direito penal, parte geral, este livro. Uma leitura acompanhada pelo autor. O projeto é esse. Você vai fazendo uma leitura acompanhada pelo autor. A minha missão é não só passar para vocês conhecimentos, mas também para direcioná-los nos pontos mais importantes do livro. Pensando em OAB, pensando em concursos públicos, sem ignorar você que está na faculdade e quer se preparar para as futuras provas. Bom, este nosso encontro é um encontro que eu quero fomentar a interação. Então, se você tiver alguma dúvida, não é porque eu desativei os comentários que você não vai poder solucioná-la. Durante a transmissão, tem uma equipe que está trabalhando e essa equipe está pronta para receber a sua dúvida. Rogério, como é que eu mando a minha dúvida? Você vai mandar a sua dúvida para, olha só, para o seguinte e-mail. Você mandou a dúvida para esse e-mail, eu vou receber aqui comigo. O e-mail é Vou repetir o e-mail para você encaminhar dúvidas, sugestões, críticas. Depois que eu terminar esse bate-papo, eu vou dedicar aí uns 10 minutos para responder e-mail. Então, eu vou repetir o e-mail Na nossa primeira live, nós estudamos o capítulo 1 do meu livro. Capítulo 1. Nesta live, eu vou estudar dois capítulos com vocês, como eu já anunciei nas redes sociais. Eu vou estudar o capítulo 2, que trata da evolução histórica do direito penal. No meu livro, o capítulo 2 começa na página 47, Evolução Histórica do Direito Penal. Depois que eu terminar o capítulo 2, e vai ser uma análise mais rápida o capítulo 2, já explico por quê. Aí eu já vou para um capítulo que eu entendo de suma importância, que é o capítulo 3, Fontes do Direito Penal, página 61, tá bom? Então vamos lá, sem maiores delongas. Pessoal, quando o assunto envolve evolução histórica do direito penal, qual é o grande segredo? Você vai ver aí nas páginas 47 e 48, você vai ver as chamadas etapas de vingança. No item 2, eu trato exatamente das etapas da vingança e o direito penal. E aí eu passo pela vingança divina, a vingança divina como castigo para aquele que pratica comportamentos indesejados. Depois da vingança divina, eu tenho a vingança privada, onde eu tinha uma vingança de uma família para outra família. Os estados, eles coincidiam com as próprias famílias. Aí está a figura do paterfamília. Então, o crime para com uma família recebia a resposta dessa família em relação aos familiares do criminoso. E a vingança privada, como só ia acontecer, está acompanhada o quê? De penas cruéis, desumanas e degradantes. A vingança privada, eu explico isso no item 2.2, ela acaba tendo muito aquela visão da lei do talião, código de Amurabi, olho por olho, dente por dente. Na vingança privada, não se respeitava o princípio da pessoalidade. Muitas vezes, a pena, ela era aplicada aos sucessores ou aos familiares do criminoso. Então, a vingança privada trazia uma verdadeira anarquia na punição. Precisava de disciplina e essa disciplina vem com a vingança pública. Então, da vingança divina passando para a vingança privada, vem a vingança pública. É o item 2.2, o item 2.3 da página 48. Na vingança pública, o Estado chama para si o monopólio do direito de punir. Agora, não fica você pensando, e eu deixo isso muito claro na quarta linha do parágrafo inaugural deste tópico, não fica você pensando que a partir do momento em que se instala a vingança pública, que o Estado chama para si o monopólio do direito de punir, as penas passam a ser umas penas racionais, humanas. Não! Nós continuamos a ter penas desumanas, cruéis e degradantes aplicadas pelo Estado. Tá bom? Então, ainda não tínhamos, nesse começo do Estado punitivo, não tínhamos um conhecimento amplo da proporcionalidade na resposta estatal. Passando essa etapa, você, depois de compreender bem esta passagem da vingança divina pela vingança privada até a vingança pública, eu começo a estudar o direito penal em várias... eu começo a estudar o direito penal em várias regiões e épocas do mundo. Então, eu começo aqui na página 49, insisto, depois de você entender bem a vingança divina privada e pública, eu começo com o direito penal na Grécia. Eu começo com o direito penal na Grécia, as suas características, depois eu vou para o direito penal em Roma, também as suas características, o que diferencia o direito penal em Roma do direito penal na Grécia. depois eu vou para o direito penal germânico, o item 6 está na página 51, o direito penal na Enade Média e o ponto culminante, o ponto mais importante está aqui ó, na página 52, item 7, que é exatamente a idade moderna, o período humanitário e o iluminismo. é o que mais cai em concurso. Esse item 7, inclusive eu acabo me debruçando mais sobre este item. Repito o item, está na página da edição 2020, está na página 52, a idade moderna, o período humanitário e o iluminismo. Não tenho dúvidas que na história do direito penal, eis o ponto culminante. É exatamente aqui que nós estudamos Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu. É aqui que nós vamos estudar César e Becaria, ou Becaria, segundo alguns, Marquês de Becaria. Becaria, quando eu falo em Becaria, o que você lembra? Dos delitos e das penas. Becaria, trabalhando esse poder punitivo estatal de forma crítica. Trabalhando de forma crítica, desde a criminalização até o iuspuniendi. dentro desse período começa a nascer a noção de razoabilidade e proporcionalidade da pena. Olha que interessante. É aqui que nós vamos começar a trabalhar com mais profundidade, com mais atenção, a proporcionalidade e a razoabilidade na sanção. Pessoal, então o ponto culminante nessa história do direito penal é o item 7, página 52 e vai até a página 54. Na página 54, eu trabalho com vocês escolas penais. Então vejam, a partir da página 54 até a página 59, cinco páginas, resumindo as escolas penais. Então eu vou falar aqui no item 8.1 da escola clássica, no item 8.2 a escola positiva, depois no item .3 a escola alemã, a terza escola, depois eu venho com modernas doutrinas. Então aqui é muito importante você saber comparar o seguinte. Rogério, eu estou estudando, estou estudando para concurso, estou estudando para o AB, estou estudando aqui na minha faculdade. Nessa parte mais chata das escolas penais, você chama atenção para quais pontos? Dois pontos. Escola clássica, escola positiva e as suas diferenças. Estão aqui nas páginas 54 e 55. Na 54 você tem a escola clássica, na 55 você tem a escola positiva e o segredo do sucesso é você entender uma e comparar com a outra. Pronto, se você sabe a escola clássica e as suas características, a escola positiva e suas características, muitas vezes até os seus principais pensadores, isso é suficiente para você matar várias questões de concurso e o AB. E sabe como é que eu encerrei este capítulo antes de nós partirmos para fontes do direito penal, que é um capítulo mais importante? Eu terminei com um quadro tremendo aqui ó, comparando todas as escolas, todas as escolas. Eu comparo as escolas explicando quem são os grandes expoentes dessa escola, o que é crime para cada um dessa escola, para cada uma dessas escolas. Quem é o delinquente e como deve ser o seu tratamento para cada uma dessas escolas? Como é a pena? De que forma deve concretizar a consequência jurídica penal para cada uma dessas escolas? E aí eu faço algumas observações. Então você tem aqui em cima as escolas, aqui temas que são analisados de acordo com cada escola. Esse quadro, ele resume bem, fica fácil, dá uma lida, pronto. Você está preparado para qualquer pergunta em concurso e provas do AB e na sua faculdade. Eu encerro o capítulo falando da história do direito penal brasileiro, tá? Agora, Rogério, esse capítulo 2 que você acabou de mostrar para nós é tão importante assim ó. Tirando um ou outro concurso, uma ou outra prova do AB, dificilmente em questões objetivas o seu examinador vai cobrar isso. Dificilmente, dificilmente. Defensoria pública eu já vi cair mais. Defensoria pública gosta muito de criminologia, etc e tal. Mas a regra é este capítulo não ser cobrado em questões objetivas. Agora, este capítulo, ele pode ser muito importante para você diferenciar sua resposta escrita. Eu costumo falar isso para os meus alunos. Você nunca estuda para concurso público focado somente na primeira fase. Você tem que estudar para concurso público pensando em todas as etapas do certame. Em todas as... Nenhum jogador de futebol entra em campo pensando nos primeiros 20 minutos. Ele pensa que ele tem 90 minutos e ainda pode ter prorrogação. O jogador de futebol que entra com fôlego para 20 minutos, depois de 20 minutos ele acabou. Tem que sair. O jogador que vai ficar e vai demonstrar, vai demonstrar capacidade, vai se diferenciar em campo é aquele que está pronto para enfrentar os 90 minutos, a prorrogação e a disputa de pênaltis. Este capítulo, insisto, ainda que ele não seja cobrado numa primeira fase com mais frequência, ele pode ser um grande instrumento para você diferenciar a sua resposta escrita ou mesmo a sua resposta numa fase oral. Imagina só se o seu examinador cobra a aplicação da pena como já aconteceu no MP de São Paulo. A dissertação foi a aplicação da pena. E você trata da vingança divina passando pela vingança privada, vingança pública, desproporcionalidade da pena, proporcionalidade que começou a ser aprofundada com iluminismo, o César Bicaria dos delitos e das penas. Você coloca isso na sua resposta, a sua prova acaba se diferenciando, você se destaca. Tá ok? Tá jóia? Então entendam a utilidade do capítulo 2 que nós vimos agora. Eu vou direto para o capítulo 3. O capítulo 3, ele começa na página 61 e trata das fontes do direito penal. Pessoal, fontes do direito penal, para muitos, é um assunto chato. Pô Rogério, fontes do direito penal é um assunto que eu pulo, viu? Eu não fico muito preocupado com fontes do direito penal. É o capítulo que eu passo batido. Não, não. É exatamente esse capítulo que a doutrina moderna tem se debruçado mais. Primeiro, eu acho importante eu alertar a introdução que eu faço. Essa introdução, ela tem uma razão. Ela serve para mostrar a importância das fontes do direito penal. Então quando eu escrevo aqui, na introdução, o que se pretende com o estudo das fontes, é para você reconhecer a importância do capítulo 3. Quando você estuda fontes do direito penal, você está estudando de onde vem a norma penal e como se revela a norma penal para o destinatário. Isso é muito importante. Onde se cria? Qual é a fábrica do direito penal? E como se revela? Qual é a fonte de revelação e de conhecimento? É isso que eu trabalho com vocês até a página 66. Da 61 a 66, eu passo a me debruçar sobre fontes do direito penal. Então preste atenção. Olha só. Tem um detalhe importante na edição de 2020, fruto de muitas perguntas. Todas as perguntas que vocês me fazem em rede social, não raras vezes eu copio essa pergunta, eu destaco essa pergunta, coloco no arquivo que eu tenho e falo, nossa, aqui eu tenho que aprofundar mais no livro. Aconteceu no ponto que eu vou comentar agora. Nós reconhecemos duas fontes do direito penal. Fonte material e fonte formal. Fonte material e fonte formal. Guardem isso. A fonte material é a fábrica. Fonte formal é a fonte de revelação. É o caminhão. É o delivery do que foi fabricado aqui. Vamos parar um pouquinho na fonte material. Fonte material é a fonte de produção. Onde se produz? Quem produz direito penal? A união. A fonte material, ela é representada pela união. A união. Artigo 22, inciso 1 da nossa constituição. Da nossa bíblia política. Eu gosto muito de trabalhar sinônimos. No livro eu trabalho muito sinônimos também, tá? Pra não ficar algo repetitivo, enfadonho e pra você ter riqueza de expressões e vocabulário na prova. Vários sinônimos. Pra não ficar uma prova que fica falando o tempo todo. Cita Constituição, 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 Constituição. Não. Você pode falar Constituição. Aí outra... Em outro parágrafo você pode falar Carta Maior. Em outro parágrafo você pode falar Bíblia Política. Olha que interessante. A Bíblia Política do Estado. A Constituição Federal como sendo uma Bíblia Política do Estado. A fonte material prevista no artigo 22, inciso 1 da nossa Constituição é a União. O artigo 22, inciso 1 diz que a União produzirá direito penal. O detalhe é que o artigo 22, parágrafo único, anuncia que lei complementar, lei complementar, pode autorizar os Estados-membros a produzirem também direito penal. Repito, desde que autorizados por lei complementar. Rogério, quer dizer que o Estado-membro pode criar crime, pode culminar pena? Essa autorização, ela tem limites? Que transferência é essa de matéria? Essa fábrica vai ter uma filial, chamado Estado-membro. Essa filial vai poder produzir tudo? Não. Olha só. Eu coloco o seguinte na página 61. Eu faço até por meio de pergunta. Olha a pergunta que eu faço aqui. Qual o alcance da expressão? Questões específicas no âmbito da competência penal delegada ao Estado. Porque o artigo 22, parágrafo único, diz que o Estado pode legislar penalmente sobre questões específicas. Repito, o artigo 22, parágrafo único, diz que o Estado pode legislar em matéria penal em questões específicas. Aí eu estou colocando a seguinte pergunta na página 61 do livro. Qual o alcance da expressão questões específicas no âmbito da competência penal delegada? Qual o alcance disso? Aí eu respondo. Temos doutrina lecionando abranger temas de interesse local, jamais temas fundamentais do direito penal. Então essa delegação não está delegando temas principais de direito penal. O Estado não estaria autorizado a legislar sobre tipos incriminadores, causas extintivas da punibilidade, princípio da legalidade, questões específicas secundárias. Isso é importante. É um esclarecimento que eu faço na edição de 2020. Você que tem a edição anterior, anota aí. Anota, tá bom? Agora, eu chamo atenção para a fonte formal. A fonte formal eu começo na página 61 e eu vou com fonte formal até a página 66. Fonte formal, de repente você estudou na faculdade o seguinte. A fonte formal, que é a fonte de revelação, é a fonte de conhecimento, ela vai revelar para nós o que foi produzido pela união. A fonte formal, ela se divide em imediata e mediata. Na sua faculdade, em muitos livros, e aqui desde a primeira edição, e eu já estou na oitava, desde a primeira edição, eu resolvi inovar. A doutrina tradicional, o seu professor da faculdade deve ter ensinado o seguinte. Deve ter ensinado o seguinte. Olha, nós só temos uma fonte formal imediata, que é a lei. Talvez você tenha aprendido assim. Talvez você tenha lido desse modo no seu manual. Seu manual tradicional. Nós temos uma só fonte imediata, fonte formal imediata, que é a lei. Aí nós temos duas fontes mediatas, princípios gerais de direito e costumes. Foi assim que você aprendeu? Pois é. Eu aqui reputo que é uma das grandes revoluções do meu livro. Está nessa parte. Está nessa parte. Por isso que eu me recuso pular essa parte. É aqui que a doutrina moderna vem se debruçando e revolucionando. A doutrina moderna fala, não, 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 não. Fonte formal imediata não é somente a lei. Eu tenho seis fontes formais imediatas. Seis. A lei, a constituição, que também revela direito penal. Tratados internacionais de direitos humanos, que também revelam direito penal. Princípios gerais de direito, que revelam direito penal. Jurisprudência e atos do legislativo, do executivo, que complementam norma penal em branco. Então vejam. Fontes formais imediatas não se resumem na lei. Eu tenho lei, constituição, tratados internacionais de direitos humanos, jurisprudência, princípios e atos que complementam norma penal em branco. A lei é a única fonte formal imediata que pode criar crime e que pode combinar pena. Eu deixo isso muito claro na página 62. A lei, quando eu começo a explicar todas as fontes formais imediatas, eu deixo claro que a lei é a única incriminadora. A lei, em razão da reserva legal, a lei é a única que pode criar crime e combinar pena. Mas não é a única fonte formal imediata. A constituição revela direito penal, ainda que ela não crie crime, ainda que ela não combine pena. Abre no artigo 5º, inciso romano 42 da nossa constituição. Abre lá. Você vai ver que a constituição estabelece mandatos mínimos que devem ser observados pelo legislador no momento de criar o tipo. São chamados mandatos constitucionais de criminalização. A constituição não cria crime. A constituição não combina a pena. Mas a constituição estabelece patamares mínimos que devem ser observados pelo legislador ordinário. A constituição diz no artigo 5º, inciso 42, legislador, quando você for criar o crime de racismo, e o legislador já o fez na lei 7.716, não esqueça que o racismo tem que ser punido com reclusão. Não esqueça que o racismo tem que ser imprescritivo e inafiançável. Isso é revelar direito penal. Isso é estabelecer patamar que deve ser observado pelo legislador. E como é que eu não vou reconhecer a constituição como fonte formal imediata? Eu tenho nos tratados internacionais também predicados de revelação de direito penal. Eu tenho os mandados internacionais de criminalização. Toma como exemplo a Convenção de Palermo. A Convenção de Palermo, ela traz mandados de criminalização. Na hora do Brasil criminalizar a organização criminosa, ele ficou de olho na Convenção de Palermo. Seguiu a Convenção de Palermo. A Convenção de Palermo revela direito penal. Não direito penal incriminador para o nosso direito interno. Mas revela direito penal. Se revela direito penal, é fonte formal imediata. Então, vamos esquecer essa história de que a lei é a única fonte formal imediata que não é. É a única fonte formal imediata incriminadora. Aí tudo bem, eu concordo. Mas não é a única fonte de revelação. É a única fonte de revelação que cria crime e combina a pena. Mas eu tenho outras fontes de revelação que não podem ser ignoradas. E é exatamente isso que eu coloco no meu livro. E eu termino, inclusive, com um quadro aqui. Comparando para você perceber a revolução que nós temos na fonte formal imediata. Rogério, espera um pouquinho. Então, para você, o que sobra como fonte formal imediata? Sabe o que, para mim, aparece como fonte formal imediata? A doutrina. A doutrina é a fonte formal imediata. Rogério, e os costumes? Você não falou dos costumes nem na fonte formal imediata, nem na fonte formal imediata. E os costumes? Para você, configura o quê? Fontes informais de direito penal. Fontes informais de direito penal. Olha que interessante. Então, os costumes, eles estão nas fontes informais de direito penal. E, Rogério, é possível costume no direito penal? Pessoal, eu destaco um capítulo específico de fonte informal do direito penal e costumes. Dá uma olhada. É o item 4. O item 4, página 64. Eu destaco um capítulo específico para esta fonte informal do direito penal, chamada costume. Um capítulo específico. Está no capítulo 4, está no item 4 e vai até a página 66. Por que que eu me debrucei sobre os costumes? Porque eu respondi para que servem os costumes no direito penal. Eu já começo alertando que os costumes têm serventia. Os costumes interpretativos. O costume que serve para aclarar uma palavra, uma expressão, um texto. O costume se condulegem. Eu dou até exemplo. Qual é o exemplo que eu dou aqui no meu livro? Eu dou exemplo do furto majorado pelo repouso noturno. Repouso noturno é decifrado pelo costume. Olha o costume interpretativo. Mas claro que eu avanço. Eu vou fazendo através de perguntas, eu vou fazendo outras colocações. Eu começo a perguntar, mas espera um pouquinho. Costumes? Eles revogam infração penal? Será que costumes podem criar infração penal? Não. Mas eles revogam infração penal? Então eu faço duas perguntas importantes. Costumes criam direito penal? E será que eles podem revogar direito penal? Eu já sei que os costumes têm uma serventia importante na interpretação da lei. Mas será que eu posso ir além? Costumes criam infração penal? Pode um costume criar crime e culminar pena? Claro que não. Viola reserva legal. Mas será que costume pode revogar infração penal? Aí nós temos três correntes e prevalece que não. Prevalece que só uma lei revoga outra lei. Não existe costume abolicionista. Eu cito, inclusive, súmulas do STJ que deixam claro que não existe no nosso país costume abolicionista. Tá bom? Então são esses os dois capítulos que eu reservei para estudar com vocês hoje. Semana que vem nós temos mais dois encontros. Semana que vem. Onde eu vou estudar o capítulo 4. Interpretação da lei penal. Aqui nós vamos estudar interpretação extensiva. A diferença de interpretação extensiva com interpretação analógica. E a diferença de interpretação analógica com analogia. E eu vou deixar para o segundo encontro da semana que vem. Da semana que vem o nosso segundo encontro. Vai ser para trabalhar. Deixa eu ver aqui ó. O segundo encontro da semana que vem vai ser para trabalhar princípios. Princípios gerais do direito penal. Então são dois dias semana que vem. Um para estudar a interpretação da lei penal. Interpretação extensiva, analógica e analogia. Diferenciar esses institutos. E depois o próximo vai ser o segundo, terceiro, quarto encontro. Então teremos o terceiro e o quarto encontro semana que vem. O quarto encontro será dedicado aos princípios gerais do direito penal. Tá bom? Eu tenho aqui algumas perguntas que já chegaram. Eu vou responder. Rogério, como seria essa delegação? Pode uma conduta ser típica do Estado? Em outro não? A pergunta é da Natália Cunha. Veja Natália, foi o que eu escrevi e li para vocês. Para não acontecer isso, é que a doutrina tem cada vez mais se inclinado que essa delegação deve se limitar a questões periféricas, secundárias. Não pode abranger o direito penal incriminador ao ponto de permitir ao Estado de criar crime e combinar pena. Tá bom? O Luan Soares. O Luan Soares. Rogério, precedentes vinculantes são fontes do direito penal? Luan, olha, quando eu falo que a jurisprudência passa a ser fonte formal imediata, essa doutrina ganha força com a emenda constitucional 45. Porque hoje nós temos jurisprudência vinculante e súmula vinculante. Então, temos hoje decisões de tribunais superiores que vinculam. Como é que eu vou negar o caráter de fonte imediata como você bem percebeu? Como você bem percebeu. Tá ok? Mais duas perguntas aqui, a Carolina. Rogério, há semelhança entre competência da União, do artigo 22, inciso 1, e o direito penal simbólico? Não. Carolina, a única coisa que é importante você lembrar, você tem um direito penal simbólico, um caráter simbólico do direito penal, quando a União cria uma lei penal, e é uma lei que nasceu para não sair do papel. Porque essa lei penal nasce desacompanhada de uma estrutura mínima para sua concretização. Não existe informação para o cidadão, não existe educação dos destinatários, não existe aparelhamento da polícia. É uma lei que nasceu para ficar no papel. É uma intervenção aparente. Tá ok? A Elaine Oliveira. Boa noite, gostaria de pedir que, se possível, falasse um pouco mais sobre o praxismo mencionado na página 52 da obra estudada. Espera um pouquinho, deixa eu ler na página 52 que ela mencionou, espera um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Ixi, eu vou ter que ler a página inteira para achar isso. Vou ter que ler a página inteira. Deixa eu deixar, eu vou deixar isso aqui de lado, deixa eu ver e daí qualquer coisa eu já respondo. Estou chegando mais perguntas aqui. Deixa eu ver se eu tenho até o e-mail dela, não tenho? Elaine, eu estou com o seu e-mail aqui, deixa eu ver especificamente o que você se refere. Porque você colocou a sua página, eu teria que ler e aí tira a dinâmica. Qualquer coisa eu te respondo por e-mail. Bom, deixa eu ver aqui. A da Carolina eu já respondi, bom, perfeito. Deu exatamente sete e meia da noite. Eu vou ficar devendo então uma resposta por escrito para a Elaine Oliveira, que eu procuro aqui exatamente o que ela está buscando nos comentários. Tá ok? Pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Eu vou deixar gravado nos stories. Vou deixar gravado nos stories. Já estou até com o seu e-mail aqui, Elaine. Recebi o seu e-mail. Tá? É Gmail, né? É Gmail. Já estou com o seu e-mail. Eu vou ver isso incontinente. Então, eu quero agradecer a todos. Espero que vocês estejam gostando desse projeto da Editora Juspolio. Estude com o autor. Como aconteceu na segunda-feira, fiquem espertos, porque agora nas minhas redes sociais eu vou colocar uma promoção relâmpano para quem tiver interesse em adquirir esse livro. Eu vou salvar esta live nos stories e ela também vai para o meu canal do YouTube. Um abraço, pessoal. Até o próximo encontro. Tchau. Tchau.